Vamos voltar com mais informação ao vivo, direto de Itajaí, porque na semana passada nós mostrávamos e falávamos daquele caso da casa de um padre que foi totalmente queimada, um incêndio criminoso. E a Daena Brocardo tem novas informações. Brocardo, aquela suspeita que nós tínhamos desde o dia, as primeiras informações, que uma mulher seria responsável por esse incêndio, ela está presa? Qual a situação? Então, Zanotto, aquela suspeita está se confirmando, segundo as investigações da Polícia Civil. E aí, por causa das evidências que a polícia coletou em relação a essa mulher, ela acabou sendo presa no último sábado. Foi a Polícia Civil de Camboriú mesmo que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra essa mulher de 39 anos. Ela estava lá no bairro mesmo onde aconteceu o crime, no Rio Pequeno, na cidade de Camboriú. E, segundo a polícia, essa mulher é considerada a principal suspeita do incêndio por já ter uma desavença antiga com o padre e também por ter supostamente ateado fogo na casa da própria mãe em 2014. Em janeiro do ano passado, a mulher já tinha sido condenada a mais de cinco anos de prisão por roubar o carro e também pertences pessoais do padre. Ela saiu da cadeia em abril desse ano. E aí, por muitas vezes, durante todo esse tempo, ela fez várias ameaças ao padre, tanto de matá-lo quanto de atear fogo na casa dele, inclusive dias antes do ocorrido lá na cidade de Camboriú. Logo que foi presa lá na delegacia de Balnear Camboriú, a mulher chegou a ameaçar novamente o padre de morte, só que dessa vez na frente do policial civil que fazia o atendimento da ocorrência. A polícia também não descarta a hipótese de que, além de colocar fogo, de destruir a casa do padre, a mulher realmente queria também matá-lo, porque no dia do crime, no dia do incêndio, a luz da cozinha estava acesa e o carro do padre estava na garagem. O que leva a crer que a mulher achou que o padre, então, estaria em casa. E essa hipótese também vai ser investigada agora pela polícia civil. Depois que foi presa, essa mulher de 39 anos foi encaminhada, então, ao presídio regional aqui da cidade de Itajaí.